Apesar de serem endieiradas, elas não dispensam receitinhas caseiras para manter o glamour em alta. Vamos conferir os segredos das famosas escondidos no armário ou na geladeira? Oi, eu sou Paris Hilton. Para manter as madeixas iluminadas e sedosas, a multimilionária Paris Hilton usa vinagre de maçã. Aí nos perguntamos, funciona mesmo? Vários dermatologistas dizem que sim. O ácido presente no vinagre neutraliza o pH e provoca um efeito condicionante nos cabelos. Para eliminar o cheirinho de salada, use depois um óleo reparador. Fica a dica. Ela chega a gastar 40 mil dólares no salão. Mas é em casa que Jennifer Aniston dá o toque de fadas ao loiro poderoso com iogurte e mel. Isso mesmo. Agora se o seu cabelo está bastante ressecado, adicione ao mix mamão ou abacate, frutas que tem óleos que penetram a fundo nos fios. A mistura deve agir por meia hora e depois é só lavar os cabelos normalmente e aproveitar o efeito. Para manter o sorriso branquinho, a atriz Katerina Zeta Jones dispensa os clareadores artificiais para usar morango. E funciona, mesmo que superficialmente. Fruta serve até para clarear manchas de café e vinho. Chace cabelos adicionar aos cosméticos uma colher de chá de açúcar para deixar o rosto um pêssego. E é claro que dá certo. Todo mundo sabe que esfoliar a pele a deixa renovada e macia. Agora se você está procurando dar uma puxada na pele ou fechar os poros, siga a dica da atriz Emma Roberts. E use clara de ovo. Ela aplica no rosto por 15 minutos e pronto. A clara é rica em colágeno e albumina, o que nutre a pele. Proporciona ainda uma ação tensora, o efeito lifting e ainda fecha os poros. Uma maravilha! Minhas lindas e meus lindos, agora é só pôr em prática, porque as dicas custam baratinho, né? Depois voltamos com mais e mais pra você. Não se esquece de compartilhar, comentar e deixar o seu like.